Rodrigo Prats Fiz TRT de gel por 60 dias, com acompanhamento Teste de 190 com 30 anos Não subiu nada no exame Inclusive baixou para 130 E o cansaço segue Rodrigo, investigar isso é o que eu faço no consultório Então você precisa de alguém que faça isso para você Procure um endócrino Eu acho que dificilmente um endócrino faria TRT para você Sem fazer uma investigação Por que você está com essa testosterona baixa Isso é um hipogonadismo hipogonadotrófico Provavelmente Não é porque provavelmente Você não tem as gonadotrofinas Você tem o TLH e o TFSH Mas para estar disso daqui, deve estar baixo E é péssimo você tratar as coisas de forma sintomática Ah, testo baixo é da testo Não, testo baixo você tem que descobrir o que fez essa testo baixa Senão acontece o que aconteceu Você vai usar a testosterona e vai piorar